Olá, tudo bem com você? Aqui é a Andresa. Vamos para mais uma lição aqui do estudo do livro Um Curso em Milagres. Hoje, lição 90, e nós vamos recapitular na lição 90, a lição 79 e a lição 80. Gente, antes de começar aqui, eu quero te pedir que você, quero te agradecer e te pedir também, primeiro, quero agradecer por você estar assistindo aqui a série, deixando os teus comentários, é muito importante os comentários, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que estão se identificando, estão construindo uma nova vida a partir desse estudo aqui, desse livro, tão poderoso e tão maravilhoso. E quero te pedir para deixar o teu like e compartilhar esse vídeo para que chegue ao maior número possível de pessoas, ok? Então, vamos para a lição 90. Então, a lição 90, como falei anteriormente, ela vai recapitular a lição 79. Vamos começar por ela. Que eu reconheça o problema, para que ele possa ser resolvido. Aí, ela diz o que, a autora? Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que quero alimentar. O que ela está querendo dizer aqui? Que a tua mente está no passado. Todo problema que tu tem é porque você está no tempo psicológico do passado. Ou seja, você não está situado aqui no presente. Você está lá, magoado, guardando rancor, uma mágoa de alguém que te machucou, alimentando aquela história. E você não é a sua história. Você é uma centelha. Ou como a autora diz aqui, um espírito, um espírito santo. Então, o espírito em você, ele não tem mágoa, ele não tem recalque. Quem tem é a mente. Então, a solução do problema é quando você perdoa. Ou quando você para de alimentar a mágoa. Para de culpar o outro pelas situações que acontecem na tua vida. E assume a responsabilidade diante da tua vida. Agora eu vou mudar. Eu vou me amar, eu vou me aceitar. Eu vou estar aqui, aterrado no momento presente. E o que o outro me fez é a responsabilidade dele. O que eu me faço é a minha responsabilidade. Vamos seguir o que ela diz aqui. Que eu compreenda também que a solução sempre é um milagre. Pelo qual eu permito que a mágoa seja substituída. Bom, quando eu estou no momento presente, acabou a mágoa. Quando eu estou no momento presente, eu saio do tempo psicológico. Então, não existe mágoa. Estou aqui no agora. Hoje quero me lembrar da simplicidade da salvação. Reforçando a lição de que há um só problema e uma só solução. O problema é uma mágoa. E a solução é um milagre. O que ela quer falar do milagre? O milagre é soltar esse tempo psicológico. É soltar. Eu sei que é duro. Não vou dizer que não. Mas é simples. Porque você tem um poder em você. Eu digo que é duro porque, às vezes, alguém fez algo horroroso para você. Ou cometeu um crime. A gente, às vezes, nem imagina tanta coisa horrível que acontece por aí. Mas você pode mudar a sua vida. Quando você não fica na situação. Quando a situação é apenas um fato e você não fica ali remoendo. Eu conheço pessoas, eu atendo pessoas, tá? Em consultório, online, aqui pela internet. Que estão com a vida parada há muitos anos. Totalmente paralisadas. Porque estão presas ao passado. Aí elas querem prosperar. Elas querem paz. Elas querem curar uma doença. Elas querem apenas se sentir feliz. Mas não conseguem por quê, gente? Porque tá parado lá no passado. Tá lá no tempo psicológico. E quando a pessoa vem pra uma sessão comigo, eu trago ela pro presente. Ela tem a percepção que ela tá no tempo psicológico. Ela muda a vida dela. E é exatamente isso que a autora tá dizendo aqui. Que a solução é um milagre. E o milagre acontece no agora. O milagre não vai acontecer no futuro. O milagre não acontece no passado. O milagre acontece agora. Aí ela diz o seguinte. Eu convido a solução a vir até a mim. Perdoando a mágoa e dando boas-vindas ao milagre. Então, solta. Solta. Diz pra você. Hoje eu escolho me libertar das mágoas. Hoje eu escolho abençoar o meu dia. Hoje eu escolho me perdoar. Porque você também tem que se perdoar. Por quê? Porque ficar no passado, ficar remoendo dores, causa um grande mal a você mesmo. Então, você também tem que trabalhar o auto-perdão. Aí ela dá as indicações aqui do que você deve repetir durante o dia. Isto apresenta um problema para mim. E eu quero ver o resolvido. O milagre está por trás desta mágoa. E vou resolvê-la. A resposta para este problema é o milagre que ele oculta. O milagre é estar no presente. O milagre é mudar a tua percepção. É se autoconhecer. É se trabalhar. E tem várias maneiras de você se conhecer. Eu, eu aqui no canal, trago muito conteúdo. Muita palestra. Trago a oficina de mandalas que curam. Justamente trabalhando os códigos de cura para você expandir a tua consciência, a tua percepção. Liberar essas mágoas usando a arte como uma terapia, como uma mudança de tempo psicológico. Também tem o Meditative, que é uma plataforma de meditações, um aplicativo de meditações, onde você usa as meditações, as reprogramações, as curas holográficas para você se centrar aqui no momento presente. Aqui no momento presente você muda a tua percepção da realidade. E é isso que ela está dizendo aqui. O milagre acontece quando você assume a responsabilidade. Eu me liberto dessa mágoa. Eu me liberto do meu passado. Ou me liberto de um futuro, de uma preocupação, de um medo. Porque medo, separação, é porque você está separado da tua fonte. Você está separado da tua verdadeira essência. Se você sente carência hoje, se você está insatisfeito, se você está com medo, é porque você está separado da tua verdadeira essência. Então, fica aí essa dica. E aí, recapitulando então a lição 80 para a gente finalizar aqui o vídeo. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Então, eu tenho que reconhecer. Olha só, reconhecer significa o quê? Confiar. Confiar na tua sabedoria divina. Confiar na tua centelha. Confiar no teu espírito. Isso é reconhecer que os problemas foram resolvidos. Muita gente não consegue. E vejo isso, mais uma vez, em atendimento individual. Estou aí há anos trabalhando com desenvolvimento pessoal. Com cura. E vejo que a grande dificuldade da maioria das pessoas que eu atendo de resolver a solução dos seus problemas, é porque elas não confiam. Mais uma vez, o confiar só demonstra que você está separado. Separado da tua fonte divina. Eu tenho uma palestra aqui no meu canal, que eu fiz recentemente. Eu vou deixar o link aqui para vocês. que é sobre a inteligência do coração. Gente, palestra maravilhosa, com dicas maravilhosas para você começar justamente a trabalhar essa questão de se unificar com o teu espírito. E aí você não sente mais medo, você confia porque você está unificado com a tua verdadeira essência, com o teu espírito, com a tua centelha. O nome que você quiser dar, mas não é o teu ego. Faz sentido para você? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. Reconhecer requer confiar. Aí ela diz o seguinte. Eu pareço ter problemas, só porque estou fazendo mau uso do tempo. Olha ela falando aqui do tempo. Do tempo psicológico. Não é o tempo do relógio ali. É o tempo psicológico. O tempo psicológico, gente, significa estar preso no passado. Ou estar preso lá no futuro, preocupado, com medo, querendo saber o que vai acontecer lá no futuro. Não tem como saber. Você pode criar uma intenção, mas você não pode ter a certeza do que vai acontecer. O único lugar que você tem que concentrar a sua atenção é aqui no presente. E a atenção é igual a percepção. Se você está aqui no presente, você altera a tua percepção. Você muda a sua vida. Você vive os milagres que ela está dizendo aqui. Eu pareço ter problemas, né? Porque faço mau uso do meu tempo. Acredito que o problema vem primeiro. Que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido. Não vejo problema. E a resposta como simultâneos em sua ocorrência. Isso acontece porque ainda não reconheço Deus. Olha aqui ela trazendo Deus. O que ela está querendo dizer? Deus, sem telha divina, sabedoria divina. É isso que ela quer dizer. Porque eu não reconheço o confiar que eu falei aqui no início dessa lição. Porque eu vivo separado de Deus. É isso que ela está dizendo aqui. O Espírito Santo me ensinará a lhe permitir. E eu vou compreender que é impossível ter problemas quando estou conectado com a minha sabedoria divina. Porque eu vivo os milagres da vida. Então, é o que eu falo para os meus alunos lá da oficina de mandalas que coram. A tua única meta na vida é te conectar com a tua centelha divina. Essa é a tua única meta. Porque ela tem todas as suas possas. E aqui, sem telha divina, o que eu estou querendo dizer é Deus, Espírito Santo, sabedoria, consciência pura. Então, a única meta para que todas as outras metas que você tenha, possa, realmente se realizar, é se conectar com a tua centelha. Porque aí você vai agir guiado por ela. E não sendo guiado pelo ego. Quando você é guiado pelo ego, você está sendo guiado pelas tuas crenças. E toda a crença é limitante. Então, a tua única meta, digita aí nos comentários, a minha única meta é me conectar com a minha centelha divina. E aí ela deixa aqui ideias. Então, voltando aqui para o livro. Eu não preciso esperar para que isso seja resolvido. A resposta para esse problema já me foi dada. E se eu aceitar, o milagre aparece. O tempo não pode separar este problema da solução. Porque ela está falando aqui, gente, do tempo psicológico. Espero que você tenha amado essa lição. Eu amo essas lições aqui desse livro. Todo esse livro, todo o estudo desse livro, nada mais é para que você possa se sentir inteiro, se libertar da culpa, da falta de perdão, das mágoas, para você passar a se amar e se aceitar por inteiro. Quando você se ama e quando você se aceita por inteiro, a tua vida muda, se transforma. Você emana a luz, porque você é a luz. Apesar de você enxergar a matéria, você é um espírito, você é a luz. Quando você entende isso, aconteceu. A tua vida muda. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, vou deixar aí embaixo o link da plataforma Meditative, que é uma plataforma de meditações e reprogramações de exercícios holográficos para fazer a cura interna, para você começar a se centrar mais no momento presente. E também vou deixar o link do meu curso, do meu treinamento, Oficina de Mandalas que Curam, para que você conheça essa oficina, se você quiser conhecer, é claro, onde eu ensino através da arte de terapia, se libertar das sombras, das mágoas, de tudo aquilo que te impede de ser quem realmente você é. Também vou deixar o link do meu treinamento, Terapia da Riqueza, que é um treinamento voltado para a prosperidade, e o meu contato, caso você queira marcar uma consulta comigo, me conhecer, conhecer o meu trabalho melhor, também vou deixar aí. Então, espero que você tenha amado, compartilhe o vídeo, deixe o teu like, e vamos ajudar outras pessoas também. a se encontrar, a praticar o seu estado de presença, e assim se conectando com a sua sabedoria divina.